binacional, e a gente vai falar um pouco sobre modelos de autorização e os desafios desses modelos na área de internet das coisas. Essa é a apresentação que é a parte do meu mestrado na UFPR, e a gente vai tentar compartilhar um pouco do que a gente andou estudando nesses últimos tempos. Então, o que é a internet das coisas? A internet das coisas é essa computação que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, hoje a gente tem cada vez mais computação nas nossas coisas, no nosso dia a dia. Então, você tem hoje, além de smartphones, computadores que você pode carregar para tudo quanto é lado, você tem tênis com dispositivos, você tem vacas com RFID, animais com RFID, carros, saúde na área da saúde, sensores, enfim. Então, ela está cada vez mais presente e menor. E essa definição de coisas, que parece um pouco estranho, quando a gente ouve da primeira vez o termo internet das coisas, se fosse em Minas Gerais, seria internet dos trem? Então, essa coisa, como é que a gente define? O que é uma coisa? Que é um negócio muito aberto. Então, coisa, para você delimitar, é qualquer dispositivo que tem uma computação, não seja ela passiva ou ativa, então, uma tag em que ela só responde a um leitor por indutância, ela pode ser caracterizada como coisa. Ela é um objeto físico, então, assim, ela tem uma delimitação física. Então, por exemplo, se eu tenho um sensor nesse ambiente, eu vou ter uma coisa física que vai estar aqui nesse ambiente, para fazer o sensoriamento de luz, de temperatura, enfim, umidade. E tem esse conceito do SPIM, que é o Space e Time, que é isso que a gente falou. Então, você delimitar um espaço e o tempo relacionado a uma medição ou acompanhamento. Então, essa delimitação física provoca um identificador único. Então, a grande relação da internet das coisas, é você conseguir identificar coisas. Então, ah, mas como assim conseguir identificar coisas? Essas cadeiras, por exemplo. Pode ser que num futuro próximo, cada cadeira dessa tenha uma tag, e aí a organização do evento ou do local aqui, consiga saber quais cadeiras estão em cada sala, e até como é que está a distribuição de vocês aqui nessa sala. Nesse primeiro momento, isso parece uma informação que não é importante. Para que eu vou querer saber disso? Mas, sei lá, pode ter estudo de como é a distribuição de pessoas em uma palestra, de acordo com o tipo de palestra. Você pode correlacionar eventos e trazer informações. E precisa de uma capacidade mínima de comunicação e interação. Que nem eu disse, você pode ter uma tag passiva, mas ela tem que ter uma capacidade mínima de comunicação, que é o quê? Mostrar que ela está ali. Então, se você tem um QR Code que está em uma encomenda em algum correio, ou em alguma empresa de logística, ela tem uma capacidade de comunicação passiva. Um código de barra. Está demonstrando que aquele item está passando naquele momento, em determinado checkpoint, por exemplo. E você pode tomar ação baseada nisso. E aí, enfim, já falei algumas aplicações na parte da saúde, na parte de logística, turismo, transporte, enfim. Isso aí tem um monte. E a previsão vai de 20 a 200 bilhões de dispositivos já em 2020. Daqui a dois anos. A gente acha que é muito, mas é uma coisa muito próxima que está cada vez acelerando mais. E é um mercado estimado de 3 trilhões de dólares. Isso aqui é o Gartner, fez uma apresentação. O Gartner fala em 20 bilhões. A Cisco fala em 200. Porque é um negócio difícil de se mensurar. A quantidade de aplicações e a possibilidade que você pode fazer com a internet das coisas. Então, aqui já em 2018, você já tem, olha, os principais segmentos de IoT que você pode aplicar. e já vão estar sendo trabalhados. Que é smart cities. Então, controle de cidades de uma maneira inteligente. Iluminação. O uso da cidade pela população. Indústria. Você ter a planta da indústria totalmente gerenciada ou gerenciável. Que nem eu estava falando, é prédios. Então, você tem todo o controle do teu prédio. Seja comercial ou residencial. Carros. Energia. Só os 10 principais aqui. E quais são as 10 previsões já para esse ano? A briga de plataformas. Que um pouco da nossa palestra vai dar um pouco sobre isso. Essa questão que não existe ainda uma plataforma consolidada. Ou plataformas consolidadas. Você vê que até a Google já lançou o Android of Things. Você tem cada grande empresa. SAP. Várias grandes empresas entrando no mercado. E querendo se tornar plataforma de fato. De uso de todos. Você tem, geralmente, a questão da IoT estar. Atrelada com o uso de computação em nuvem. Então, como geralmente os dispositivos têm restrição de computação. Você geralmente comunica isso para um servidor central. Que esteja em nuvem. Para trabalhar esse dado. A China, para variar, está entrando de cabeça. E trabalhando muito com a IoT. Você tem, o que mais? Conexões. O uso bastante de analytics. E machine learning. Porque, pensa. Digamos que cada cadeira dessa. A cada, sei lá. Dez minutos. Faça uma informação de que, olha. Tem alguém sentado aqui na cadeira ou não. Eu sou a cadeira A438 da sala tal. E tem uma pessoa sentada ou não. É um volume gigantesco de dados que a gente está gerando. Então, assim. Não vai ter storage para salvar tudo isso. Então, aí vai entrar o que? Analytics e IA. Para trabalhar, para salvar o que eu preciso salvar de informação. E para descartar o que não vai ser necessário. Estatística, gente. Machine learning é uma estatística com uma cara bonita. Entendeu? Com um nome bonito. Então, estatística é o principal para isso. E agora a gente tem a questão do GDPR aí na Europa, que é de dados pessoais, a proteção. Então, você começa a ter conflitos em que essa informação que está sendo gerada pode ter aspectos de privacidade envolvido. E aí, como é que a gente, na área da tecnologia, vai tratar disso? Essa semana o próprio Senado votou aí uma lei específica de dados pessoais no Brasil, que está indo para a sanção do presidente. E pode ser que a gente também tenha uma lei parecida com o GDPR aqui no Brasil. Seria muito legal. O pessoal está vendo o que pode ser utilizado de blockchain nesse caso. Então, assim, quais são os usos reais e efetivos que blockchain vai trazer benefício nesse tanto. E a questão de sustentabilidade. Então, você vê que, olha, o IDC já coloca também, nesse ano, 772 bilhões de dólares, gente. Então, é dinheiro para a DEDEL que vai ter. Então, como que a evolução da internet aconteceu e a gente chegou nesse estágio que a gente está? Então, você vê que no começo a gente tinha uma rede, que era o quê? Uma comunicação host a host. Pegando lá no início das primeiras transmissões, na década de 60, etc. Começaram a tentar colocar dois computadores para transferir dados entre eles. E aí você tem um ponto seguinte, que é a internet. Em que, vindo lá da ARPANET, toda aquela história de interconexões de redes, você começa a ter a comunicação global entre computadores. Então, isso foi o segundo passo. E depois, no passo seguinte, a gente começa a ter dispositivos móveis. Então, na evolução, a gente teve computador a computador. De repente, redes de computadores comunicando globalmente. E aí, o passo seguinte, a gente começa a ter dispositivos móveis. E aí você começa a colocar pessoas, que é a questão social. Então, tem redes sociais, tem uso social. A questão do serviço direcionado para o uso da pessoa. Então, ele é customizado de acordo com o teu uso. Que começa a levantar a questão de privacidade, etc. E a internet das coisas é você ter tudo conectado. O teu carro, a tua cafeteira, a tua casa, a tua geladeira. Que é aquela coisa que a gente fala... Como é que é esse uso de internet das coisas? Você vai explicar, por exemplo, para um familiar ou para um amigo ou amiga que não é da área. Tem um caso muito legal de uso, por exemplo, que é bem simples de explicar. Que você tem lavar roupa. Num futuro próximo, você vai pegar todas as tuas roupas, você vai ter lá a tua lavadora. Você vai abrir e vai começar a jogar a roupa. De repente, a lavadora fala, opa, essa última aí que você jogou aí dentro, essa aí não pode estar para ser lavada junto com as outras. Porque ela tem um tipo de tecido diferente que você não vai ser... Não vai dar certo. Vai manchar ou vai acontecer alguma coisa. Você tira aquela, coloca as outras. Ela fala, opa, para que agora já atingiu o meu limite de capacidade de lavar roupa. E aí você fecha, ela sabe, baseado na tag de cada camiseta, calça, enfim, que você vai colocar para lavar, ela fala, olha, beleza, aqui está tudo certo. E aí, baseado na tua agenda, a lavadora vai poder falar, hum, então tá, então você precisa dessa roupa para quinta-feira. E aí ela sabe que de terça para quarta, às três horas da manhã, a energia elétrica é mais barata. Conversando com a sua distribuidora de energia elétrica. E aí a própria lavadora vai fazer a decisão de que vai lavar a tua roupa nesse horário que a tua energia é mais barata para você economizar dinheiro e deixar a tua roupa pronta de acordo com o teu calendário. Parece um negócio ainda meio mágico isso acontecer, mas isso é o que a internet das coisas se faz. É tentar facilitar a vida de todo mundo de uma maneira inteligente e eficiente. E quais são esses desafios? Então é justamente isso, a tecnologia tem que ser invisível. A gente sabe que para poder acontecer isso, tem que ter uma padronização de tag de roupa, tem a questão de privacidade envolvida, tem a questão da lavadora suportar a leitura dessas tags, a comunicação dessa lavadora com a distribuidora de energia elétrica, a comunicação dela com a tua agenda. Então tudo isso tem uma série de desafios de conectividade e tecnologia que ainda faz a gente pensar, não, isso está muito mágico ainda, tem muito trabalho para chegar até lá. Então, para conseguir ser invisível, para a gente não ter que ficar... Agora imagina, a gente fala sobre isso de uma maneira legal, beleza, dá um uso legal de uma lavadora, de uma maneira mágica. Mas imagina se você tiver que configurar uma lavadora dessa. Imagina se você tiver que conectar um teclado USB nessa lavadora, colocar IP nela, etc. É impossível, aí a gente está piorando o uso da lavadora. Então o desafio é tornar a tecnologia invisível. E aí para torná-la invisível, ela tem que entender o contexto. Então assim, ela tem que entender o contexto que ela é uma lavadora, o negócio dela é lavar a roupa, mas ela tem que entender que tipo de roupa que ela vai estar lavando, ela vai ter que ter uma comunicação segura e de forma privada, que mantenha a sua privacidade com a sua distribuidora. E comunicar entre si, então você ter a lavadora comunicando com as suas roupas, com o seu celular, quem que pode. Então assim, na sua casa tem você, tem mais gente, todo mundo pode acessar, quem não pode. E aí a questão da internet das coisas é sempre monitorar e atuar. Que seria, no caso, às vezes você tem dispositivos de internet das coisas que só monitoram. Então você tem monitora a luz, monitora a temperatura, monitora quantos carros passam, quantas pessoas passam. Ou você pode atuar, então você pode ter ação, você pode ligar um dispositivo, desligar um dispositivo, mandar comandos. E todas essas ações de uma maneira segura. Porque a gente não quer que esses dados estejam aí na mão de qualquer um. Então se a gente olhar os elementos da internet das coisas, você tem sempre a questão de hardware e dispositivos e sensores. Vão estar aqui embaixo nessa camada. Um sistema operacional. E aí você pode ter uma plataforma que agrega tudo até a relação com o usuário. ou você pode ter um middleware, que fica uma boa parte e aí você vai só implementar uma apresentação. Ou você vai ter um framework e aí você vai ter mais trabalho de fazer essa aplicação. Então, a diferença é que, às vezes, na plataforma você não tem tanta possibilidade de adequar a tua aplicação. Então, você vai ter que aceitar o que a plataforma te oferece. Vê, por exemplo, o Facebook. Facebook você tem umas APIs lá que você consegue acessar, mas você não tem controle nenhum. Certo? Já você tendo um middleware, que seria, no caso, por exemplo, um Android of Things, aí você poderia dar uma capa na tua aplicação e por baixo ela usa esse middleware. Ou você, sei lá, usa Java, um framework Java, ou Python, ou algum outro, e aí você faz a maior parte da tua aplicação. E aí, em relação com a rede de sensores, porque na academia e nas pesquisas, a rede de sensores, ela meio que é uma geração anterior da internet das coisas. Que tinha uma questão mais restrita. Então, você tem os sensores e os atuadores, que a gente comentou, um firmware em cima. E aí, essa rede de sensores, ela pode ser usada pela internet das coisas. Então, quando você tem, por exemplo, rede de sensores num campo agrícola, ou você tem uma rede de sensores animal de corte, etc. E outras tecnologias. E aí, como a gente comentou, você pode ter middleware, framework, e o teu internet das coisas com serviços usando isso. Então, por exemplo, você pode ter um serviço de monitoramento de gado, etc. e tal, que outra aplicação pode consumir esse teu serviço, ou você pode ter aplicação que vai ter acesso direto aos teus usuários. E aí, a gente entra na parte de segurança da internet das coisas. E aí, a gente precisa desses fundamentos da segurança, que é o quê? Privacidade, confiança, confidencialidade, identificação. Então, esses itens de segurança, eles sempre estão, geralmente, relacionados. Você precisa de confiança, às vezes, para ter privacidade. Você precisa confiar em um outro ente para poder ter a privacidade de conversa entre esse canal. Você precisa identificar esse ente para poder ter confiança. Enfim, eles são bem relacionados. E aí, a gente tem dispositivos que estão cada vez mais no nosso dia a dia. Só que esses dispositivos, eles aumentam a superfície de ataque. Pega o caso de câmeras IP, que o pessoal coloca em casa para vigiar, acesso externo de casa, ou a porta, etc. E aí, se o fabricante não tem um cuidado com segurança, um atacante usa uma falha não conhecida, um zero day. Ou, às vezes, até uma falha conhecida, mas que ninguém atualiza o firmware. E aí, você tem um Mirai da vida, que é uma botnet que ataca com capacidade de 1 terabit, 1.2 terabit por segundo. E aí, você tem o caso aqui, que nem teve na palestra da Cris antes, falando sobre segurança de IoT. O caso do aquário. Um aquário, pô, legal, bacana, tem um aquário em casa, uns peixinhos, beleza, bacana. E aí, o que acontece? O aquário foi usado como ponte para hackear um cassino. Então, é aquela coisa, a gente começa a querer facilitar, mas também a gente aumenta a superfície de ataque, porque tudo praticamente começa a virar software. Aí, uma cadeira dessa vira software. vai ter um firmware rodando, alguma coisa assim. Ou você tem, nesse caso aqui, um marca-passo, que precisou de um recalpa para poder atualizar o firmware dele, porque tinha uma vulnerabilidade de segurança. E esse marca-passo, se a pessoa não tomasse cuidado, alguém poderia controlar o marca-passo dele para dar um choquinho no momento errado. E aí? Essa é a internet das coisas que a gente está querendo? Aí você tem, por exemplo, o caso do Cloud Pets, que é um brinquedo inofensivo, e ele recebe mensagem de voz via brinquedo. Por exemplo, a criança fala com o brinquedo, e os pais podem acessar o serviço e falar com a criança de volta. E ver o que a criança falou com o brinquedo, etc. Enfim, tem uma interação, etc. Muito bonito, muito legal. Aí, em fevereiro de 2017, a galera conseguiu acesso ao banco de dados do Cloud Pets. E aí você tem os dados, as gravações de crianças e pais, na mão de você não sabe quem. Certo? Vai saber. Às vezes, a pessoa podia ter acesso a esse brinquedo e falar com a tua criança. Um outro caso específico, só para dar essa visão geral sobre a questão de segurança, que é, em 2017, agora em dezembro, a Strava, que é um aplicativo para você correr, para você ter... caminhar, nadar, andar de bicicleta, você consegue acompanhar a via Strava, te dar lá o que você fez, o que você fez, o seu trajeto, etc. Em 2017, eles disponibilizaram 13 bilhões de pontos de GPS de um Hitmap mundial. Isso está disponível ainda. Você pode acessar lá o site do... acho que é do Hitmap, Strava, alguma coisa. E aí você vê, por exemplo, qual é o caminho que o pessoal geralmente corre nas cidades, nos lugares, de quem usa o aplicativo. Esse aqui é o trecho da PUC aqui. Esse aqui é a avenida que eu peguei e o trecho da PUC aqui. Então, você vê que na avenida tem bastante galera que deve passear de bicicleta aqui na avenida. Você vê que a outra aqui, aqui internamente, na PUC já tem pouca, essa parte aqui já tem mais. Então, você começa a ver padrões de comportamento e ver quais são os pontos da cidade que a galera usa mais para passear, para caminhar, para correr e andar de bicicleta. E aí, o que acontece? A gente vê aí qual que é a rota mais usada. Então, traz essas informações geopolíticas interessantes para a gente. Olha aqui o caso na Península Coreana. Você tem a Coreia do Sul, bastante galera usando. E, provavelmente, aqui na capital da Coreia do Norte, lá em Pyeongchang, você vai ter alguns, sei lá, diplomatas de outros países que estão usando o aplicativo lá para correr e etc. Então, você tem bem um negocinho aqui. E, às vezes, até a galera deixa, às vezes, ligado quando vai andar de barco e aí você tem essas trilhas aqui em que passam os barcos, etc. Então, você pode dar zoom e ver, olha, que bastante galera usa nas estradas para andar de bicicleta e etc. Interessante. E aí você tem outro caso. Que daí um pesquisador, ele começou a colocar os plots do Hitmap no Google Earth para ver pontos, assim, inóspitos, assim, né? Nossa, o que é esse ponto aqui? E aí começou a olhar. Esse aqui, se eu não me engano, esse aqui é no Afeganistão e esse aqui é na África. Agora eu não lembro qual é o país da África. E aí ele começou a olhar que no Google Earth não tinha nenhuma identificação de local ali. Parecia que era, tipo, nada. Porque você olha, assim, praticamente a montanha e aí não tem nada ali em tese. Porque também o Google não disponibiliza alguns dados de bases militares distribuídos no mundo. Então, você vai lá naquele que, em tese, você poderia ver uma instalação militar, ou ele passou um blur, ou ele colocou uma foto muito antiga daquele terreno, e aí você não tem aquela visão atual daquele terreno. Então, governos, às vezes algumas entidades, por questão de segurança, fazem o pedido para... Olha, Google, dá um blur aí, eu coloco uma imagem antiga para não ter esse dado para alguém querer fazer algum ataque, alguma coisa assim. Só que aí com os pontos do Hitmap do Strava, você consegue saber que tem alguma atividade aqui que não está aparecendo e chama mais atenção. Então, você tem uma... Se não me engano, uma era uma base russa e outra uma base americana, que eu peguei aqui como exemplo. Então, você sabe, olha, e aí aqui é um ponto crucial. Porque se eu sou de um adversário, algum inimigo desses caras aqui, eu já sei que existe esse comportamento de algumas pessoas da base. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá, sequestrar alguém, enfim, provocar algum problema. Por quê? Porque um dado que aparentemente era inofensivo, porque o Strava, pulando isso aqui, mostrando, colocando isso no Hitmap deles, o Strava demonstra que eles não... eles não fazem essa classificação, eles simplesmente acham que é um usuário normal. Não tem lá uma tagzinha no usuário falando, olha, esse usuário aqui é um usuário militar, não pode publicar nada dele. Não existe isso. Então, assim, é um pouco de ingenuidade também do Strava, que não pensou nesse caso de uso na hora de fazer o software deles. E aí você tem esse dado, combinado com as outras informações de corrida que você tem do trecho, que você vê quem que foi melhor naquele trecho que você fez, etc. Quem que é mais rápido, você consegue ver os nomes de quem fez aquilo ali e até o batimento cardíaco dessas pessoas. E aí você começa a falar, bicho, é um negócio meio Black Mirror isso daqui. Você começa a ter dado que é um negócio que não deveria estar ali de uma maneira tão fácil assim. Se fosse para algum estudo, etc., até poderia, mas, enfim, é um negócio complicado, justamente por ingenuidade, por não ver que essa correlação de dados que aparentemente não existe pode ser criada. Então, a gente tem esse problema entre praticidade e privacidade. Então, toda vez que a gente vai desenvolver alguma aplicação, alguma coisa, a gente tem essa dicotomia, porque, para poder ter praticidade, geralmente a gente tem que abrir um pouco mão da privacidade. E cada vez mais a gente está abrindo mão da privacidade. como é que a gente consegue acessar via WhatsApp o contato dos amigos, porque justamente o WhatsApp sabe quem tem conta no WhatsApp para você poder convidar e começar a conversar. a praticidade e a privacidade ela começa a ter um conflito, mas, sempre, geralmente, ultimamente a gente vê que a privacidade está perdendo. O problema de gerar essa autoconfiguração segura. Então, para fazer essa autoconfiguração dos dispositivos, que nem no exemplo da lavadora, é um desafio a gente conseguir balancear os dois e fazer a lavadora se autoconfigurar com os outros dispositivos em volta. Controlar acesso às informações do ambiente, então, é um dos desafios e problemas que a gente tem, e autorizar os dispositivos conforme local e uso, então, contexto. Então, esse é um dos desafios próximos aí que a gente tem na internet das coisas, que é justamente assim, o dispositivo entender o contexto dele e adequar a segurança ao contexto, porque se a gente não fizer isso, por exemplo, você vai lá e coloca que para um dispositivo XYZ tem que ter uma senha segura. Legal. A pessoa vai anotar a senha segura e vai escrever a senha num post-it e vai colocar do lado o dispositivo para lembrar. Então, a gente, na área de segurança, a gente tem que pensar na interface com o usuário. Também, porque se a gente complicar muito essa interface com o usuário, o usuário vai fazer o menor esforço, porque a gente faz isso, a gente é programado para fazer o menor esforço. Então, a gente quer, às vezes, forçar uma segurança, vai encher de bilhetinho e post-it para tudo. Vai resolver? Pode ser que dê a segurança que ele acha necessário para o dispositivo dele. E, às vezes, até por ignorância da questão da privacidade e do que pode ser feito com esses dados, a pessoa vai tomar a informação cada vez mais insegura. E aí, para a gente conseguir manter essa segurança e garantir que esses dispositivos funcionem bem, a gente vê como é que é o controle de acesso e o que a gente pode utilizar de controle de acesso na internet das coisas. Então, vamos entender como é que funciona o controle de acesso. Se a gente olhar na história do próprio computador, os primeiros tipos de controle de acesso são os acessos descritivos, que é as access lists. Então, é a lista de acesso. Então, você tem lá um dispositivo ou um arquivo ou um banco de dados. Se você olhar lá, por exemplo, no qualquer file system em Linux, Unix, você vai ter lá quem é o owner desse arquivo. Então, você tem o dono do arquivo, no início a gente tinha o modelo de usuário, grupo e para todos. Então, que a gente coloca lá o CHMOD 755, 0400. Então, esse é um modelo de access lists bem restrito. Então, é bem simples. Então, é você, o grupo, o teu grupo que você faz parte e o todo. E você tem as acelas estendidas, que daí você tem os acessos conforme maior. Então, você pode, tal grupo pode só executar, tal grupo pode só fazer a pend de dados, etc. Então, nas ACLs, você tem o dispositivo com as capacidades de que cada pessoa pode fazer. Então, esse cara aqui, ele fala sobre o usuário Alice. Alice pode acessar isso aqui. O Bob não pode. Já a Carol também pode. Então, você tem cada dispositivo com a sua lista de acesso junto dele. O outro modelo de autorização, que é bastante usado em empresas, etc. É o role-based, baseado em papéis. Então, você tem o papéis, que às vezes geralmente pode ser traduzido em grupos, e o acesso que esse grupo tem ao dispositivo ou ao arquivo. Então, você tem lá um grupo de usuários, o papel usuários, e esse papel usuário, ele pode ser um ou mais grupos também. Então, você tem aqui o papel. Tem o papel do cara que é o presidente, tem o papel do CFO, de financiamento, de financeiro, de contabilidade, você tem analistas. Então, cada papel pode juntar vários grupos e cada usuário pode ter um ou mais papéis. E aí, você tem outro modelo que é baseado em capacidade, que é, no caso, você não coloca no dispositivo o acesso. Nesse modelo, o sistema faz a garantia de acesso pelo usuário. Então, o usuário carregaria a lista de que ele pode acessar, que na verdade, não é que ele carregaria, mas a base estaria com os usuários e não com os dispositivos no File System. Então, você teria um acesso a um sistema web em que você acessa e o cara fala, então, ela está nesse grupo aqui no sistema, então, ela tem acesso a isso, a isso, a isso. Então, no caso em que seria meio que inverso das listas de acesso, do Access List. E a gente tem um modelo também baseado em atributos. Esse é o modelo mais difícil, digamos assim, de implementar, porque ele é mais complexo, mas ele é mais dinâmico. Então, você tem o quê? Você tem os usuários, então, no caso aqui, por exemplo, o Bob, o Bob tem os atributos dele, a identificação dele, a localização, se ele está com biometria ou não, a Alice está com o dispositivo móvel dela aqui, a localização. A Carota também está com a localização e a biometria. Então, você tem os atributos dos sujeitos, das pessoas, você tem os atributos pessoais de cada um, e aí o mecanismo, ele vai verificar, então, quais são as variáveis de ambiente. sei lá, pode ser que nesse mecanismo aqui, determinado horário não vai ter determinado acesso. Só, por exemplo, tem uma sala de reunião, em que está liberado só horário comercial para marcar reuniões. Então, a sala, o horário, mais a galera que quer marcar a reunião, vai tentar achar uma sala, e aí esse mecanismo vai verificar se existe alguma regra que permite ou não isso, e aí ele vai tomar a decisão. Então, você tem um ponto de decisão de política, e você tem um ponto de garantia, de enforcement, de validar que esse acesso vai ser possível para o acesso a esse recurso. Então, esse modelo, ele é um modelo mais dinâmico, porém mais complexo. Mas, quando você tem uma explosão de dispositivos, a gente vê que muita gente está usando bastante para IoT o ABAC. Aí, alguns trabalhos que têm algumas propostas interessantes, nesse caso aqui é um software define IoT security framework, é o artigo da Salman, ele é um modelo híbrido, e ele tem o core controller, então, você vai ver que você tem um controlador lá em cima da tua rede, então você tem todos os dispositivos aqui acessando via antena, aí você pode ter uma ou mais antenas com os access controllers aqui, fazendo esse controle de acesso desses dispositivos, seja carro, seja dispositivo móvel, etc e tal, você pode ter aplicações aqui nessa parte do core network, baseado para transferir esses dados para cima ou não, e aqui você tem o controlador central. Então, nessa parte do controlador central, você tem um modelo discrecionário, aquele que a gente comentou no primeiro, que seria tipo uma access list. por quê? Porque aqui é meio que uma sumarização das camadas inferiores. No caso do access controller, ele já mistura de atributo do base do access control, então baseado em atributos, e também baseado em role, em papéis. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma mistura, uma combinação desses dois, para passar para cima, que aqui em cima já é mais explícito. Porque controlar listas de acesso, se alguém aqui já trabalhou em redes e vai, por exemplo, configurar access lists em switches, sabe que dá um trabalho considerável. Você manter isso, porque até às vezes você iniciar uma access list em dispositivos, até você começa, você vai lá, configura, fala, olha, tais grupos tem, tal pessoa tem, nossa, tudo está bonito, de segurança. Aí manter isso, escalar isso, aí você vai ter 10 mil dispositivos para cuidar, você tem uma rede internacional e não multinacional. Como é que você vai controlar? Aí tem administrador da rede local, lá do Bangladesh, que precisa ter acesso naqueles routers de Bangladesh. Então, manter access lists, ela tem um custo muito grande e não escala bem. Certo? Aí você ter um role base, já ajuda, mas o role base também, começa a complicar quando você tem uma explosão de dispositivos. Tem papers, artigos de IoT que na hora que fala sobre escalabilidade, ele fala, bicho, é para cima de 10 mil dispositivos, acima de 100 mil. Se a gente pensar numa cidade inteligente, imagina de quanto só de sensores em postos de luz e sensores de outras coisas a gente vai ter numa cidade. Vai ser milhares. E aí a escalabilidade disso é um negócio importante. Tem propósito que tem trabalhos que se propõem a serem escaláveis de maneira bem grande na casa dos milhares. Tem outros que dizem, olha, esse trabalho foi testado e foi garantido, enfim, uma eficiência até, sei lá, 10 mil dispositivos, 50 mil, a partir disso, às vezes não escala muito bem. E aí você tem o software defined gateways, que vai ser como se fosse uma SDN para controlar o funcionamento de estudo. Outro trabalho interessante de Gusmeroli que é, você tem um baseado em tokens, que é esse de capacidade, de como é que você consegue fazer isso. É um projeto conhecido como IoT at Work, ele é esse modelo CapBac, e aí você tem composto do quê? De um serviço, você tem, os recursos tem ID único, então você tem aqui a Alice, ela faz uma liberação, por exemplo, do Bob aqui, e aí ela fala, Bob, um exemplo de uso, vai lá e o Bob é um mecânico, e a Alice é a dona do carro, e aí ela precisa de um serviço no carro dela, e aí ela autoriza temporariamente, então ela dá esse token de autorização para o Bob, assinando, falando, olha, o Bob pode acessar o meu carro para arrumar o motor, enfim, fazer a revisão, etc. E aí na hora que ele vai fazer isso, esse token com revogação, então você pode ter revogação por tempo, ou você pode ter a revogação como se fosse um certificado revogado, envolve esse pedido de serviço, e aí vai ter um PDP da Alice, na hora que o Bob for fazer o acesso, ele faz a requisição para garantir que, olha, realmente foi a Alice, está tudo certo, esse é um pedido válido, ele está com acesso a esse motor, e aí justamente você precisa desse ponto de decisão da política, então baseado na política da empresa, de automóvel, ela deu acesso, então é um acesso válido, ele pode acessar e está tudo certo, certo? E aí você vai ter o gerenciador de recursos para poder verificar quais recursos estão disponíveis, quem são as pessoas que geralmente têm acesso e podem fazer essa autorização de acesso a esses recursos e fazer esse controle todo. E aí você vê que cada token aqui, ele tem uma série de informações, então quem que autorizou, para quem que autorizou, por quanto tempo, o que ele pode fazer, o Bob com essa autorização pode pegar a ficha médica da Alice? Não, não pode, ele vai poder só ter acesso aos dados do motor, do veículo, para fazer manutenção. Ah, mas ele pode ver o histórico por onde ela andou? Não, opa, não, ele vai poder só fazer o que? A validação de que aquele motor está funcionando, quanto tempo que ele rodou, enfim, etc e tal. Então, tudo isso a gente vê que já começa a ter uma explosão de como é que a gente faz para tudo isso ter a facilidade que se propõe, mas de maneira segura. Certo? E o outro trabalho legal também é esse Community Drive na Access Control em que você tem uma comunidade de dispositivos e esses dispositivos eles vão fazer essa nessa comunidade eles vão conversar entre si para fazer a liberação de acesso ou não. Ele é um projeto da Orange da França, é esse modelo de Community baseado em Token, então você tem um servidor de autenticação aí você tem o Policy Decision Point que nem no outro caso, mas também o Enforcement, então nem sempre quem define, baseado na política quem faz a autorização é quem vai fazer realmente a efetivação daquele acesso. É que nem você ter, por exemplo, uma pessoa que vai acessar o login de rede e vai entrar num servidor de arquivo remoto. Você tem um servidor de autenticação que te autoriza garantindo que você é quem você diz, então você vai lá colocar teu usuário e senha, você identificou que você é você mesmo. E aí, na hora que você vai acessar o servidor de arquivos, o servidor de arquivos vai receber do servidor de autenticação, então, falando, olha, essa pessoa está ok, é ela mesma? É. Então, segundo o access list aqui dessa pasta, essa pessoa tem acesso. quem realiza ou não aquele pedido é o enforcement, o TEP, quem que vai executar, digamos assim, a ação. E aí você tem uma CA interna, então, que vai emitir certificados dessa comunicação toda, então, um dispositivo pode emitir uma autorização baseada no seu certificado para acesso de um outro dispositivo, você tem um gatekeeper que seria o porteiro, o controlador ali daquela comunidade, então, às vezes pode ser que comunidades autorizem acesso de outras comunidades baseado em confiança entre essas comunidades, que seria uma relação, uma analogia, uma relação de confiança entre domínios, e a comunidade em si, então, você tem aqui a certificadora que gerencia esses access, como é que vai acessar os atributos, tudo, aí você tem aqui o servidor de autorização que tem a base das informações de autorização e autenticação, e aí você tem o objeto aqui, então, o smart object que vai pedir autorização baseado no token, e aí ele pede esses atributos do token e aí ele faz o pedido de acesso, e fazendo esse pedido de acesso, o outro dispositivo que está na comunidade, e os outros smart objects aqui, os outros dispositivos, ele vai fazer essa decisão conversando com o outro, com o servidor de autorização. Então, quais conclusões a gente tem com essa parte de autorização e controle de acesso? O desafio ainda está em aberto, então, todos esses trabalhos que eu mostrei para vocês, na hora de pesquisar e ir atrás, nenhum tem, por exemplo, esse trabalho disponível, como um framework ou como um software para a gente usar. Isso é frustrante, porque, claro, frustrante para a gente, no caso da Orange, é um negócio, é um modelo de negócio deles, que eles têm uma iniciativa de internet das coisas na França e querem oferecer como serviço. Não faz sentido eles disponibilizarem tudo isso em um projeto. Mas, eu não queria implementar isso do zero, mas, não achei também nenhum projeto de software livre que pudesse eu ir lá e implementar essa parte. Então, na verdade, eu vou ter que fazer isso do zero. E aí, a gente tem problemas de anonimização, reidentificação e de anonimização. Isso aqui daria toda uma outra palestra para comentar, mas, é bom falar porque, no caso, digamos, da Strava, é um exemplo. A gente criar anonimização nos nossos dados, é importante para, se caso esse dado seja comprometido, não tem impacto na vida das pessoas. Então, existem estudos como você pega a sua massa de dados e você pode trabalhar e trazer informação interessante dessa massa sem comprometer a privacidade das pessoas envolvidas que geraram aqueles dados. Então, isso é um negócio que é cada vez mais importante. E aí, contra isso, existe galera que tenta fazer a reidentificação e a deanonimização desses dados. Então, teve casos, por exemplo, do próprio Google que demonstrou uma base que seria, em tese, anonimizada de buscas e a galera tratando de reidentificar quem que estava ali e deanonizar esses dados, conseguindo identificar, digamos, proximamente quem que era a pessoa que fez aquela busca. Ah, mas quem que interessa fazer isso? Empresas de marketing, online. é o que elas fazem hoje em dia. Na hora que você vai acessar vários sites, o Facebook faz isso, para saber que foi você que acessou tal site do Buscapé e estava querendo comprar uma torradeira e aí, ou você estava querendo comprar um negócio de camping porque você vai fazer uma viagem para não sei na onde. Então, ele tenta fazer o quê? Em vez de ele receber só aquele P, tenta deanonimizar, identificar quem você é. E existe bastante estudo sobre isso e cada vez, enfim, mais importante. Muitos negócios e novos mercados estão se criando, então a gente já mostrei nesse ano, 770 bilhões de dólares, com previsão de 3 trilhões daqui a dois anos, então é um negócio que cada vez mais está gerando negócio, está gerando mercado novo aí. Existe essa questão do uso de nuvem e a neblina, que seria o fogo computing. Então, é aquele lance, depende da capacidade computacional do teu dispositivo do internet das coisas. Se ele tem uma capacidade boa, você pode processar muita coisa localmente. Se não é tão boa, você vai mandar tudo para a nuvem. Ou você pode processar alguma coisa aqui, dar um tratamento naquele dado ali localmente, que seria no caso da neblina, do fogo computing, e aí depois você passa uma sumarização de dados, ou um dado já tratado para a tua nuvem. E como eu comentei poucas opções em software livre, tentei dar, pesquisei bastante, assim, então, vamos começar aí, vamos começar um projeto e vamos arregaçar as mangas aí e fazer alguma coisa. E aí, por último, fica o convite para todo mundo, Foz do Iguaçu, Latino Air, 17 e 19 de outubro. Então, estão todos e todas convidados para ir lá. Também vamos falar sobre outras coisas lá na Latino Air. Obrigado, gente. Está aí meu contato. Quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, bater papo depois, estamos à disposição. se alguém quiser fazer alguma pergunta também, está aberto aí. Pode me encontrar aqui também para fazer pergunta se estiver tímido ou tímida, está bom? Valeu, gente. Obrigado, bom físico para todo mundo. Tímido. Tímido. Tímido.